Música Nós passamos por uma transformação muito grande no Instituto Francisca Paula de Jesus por sermos uma escola tradicional. Chega um momento que essa tradição precisa ser inovada. E inovar uma tradição sem perder os seus valores é um desafio. A gente ficou encantada com o projeto. Voltamos de lá de São Paulo extremamente motivadas. É uma metodologia que você acaba se apaixonando. Eu tenho aprendido a ter mais calma e pensar mais claramente. Eu sei pensar, só que eu tenho preguiça de pensar. Então com os jogos eu tento ter mais calma, ter mais paciência e aplicar o que eu sei. Sempre tem alguma situação que você tem que parar, pensar, ver as escolhas que você está tomando são certas, são erradas. Eu particularmente sou apaixonada pela metodologia. Eu vejo valor na minha vida. Assim, minhas posturas, meus questionamentos, a forma de liderar. Aí vem o High School com um projeto, com uma proposta diferenciada. Passa pela tecnologia que é agradável aos adolescentes, que é um jeito mais interativo também. Mas ele traz um diferencial porque ele está com foco na educação. E os jogos auxiliam principalmente na hora de você pensar no que você vai fazer. Mais fácil de aprender. Bem legal, fica mais dinâmico. Falar para eles que eles vão ter aula com tablets, foi assim, eles ficaram encantados. O debate que a gente faz antes de jogar o jogo, facilita bastante, tanto para o jogo quanto para a vida. Eu joguei muito Ilha do Tesouro. Eles adoram o aplicativo Brainstorm. A enquete gostam também. Adoram quando você troca a forma do gráfico. Pode botar o gráfico de pessoas, o gráfico de barras. Dá para discutir também a opinião dos alunos, aí fica bem legal. O que sobressai é aquele aluno que é tímido, que não tem coragem às vezes de se expressar claramente. E quando ele joga a resposta dele ali, que ele vê os colegas comentando, essa timidez começa a diminuir e ele começa a participar mais. Eu vejo a escola fazer a parte dela, relacionado ao convívio, ao seu relacionamento com o outro. Eu prefiro os jogos que não são de adversário, né? Eu vejo que o Mente Inovadora, ele faz com que as crianças trabalhem mais junto. Isso cria uma autoestima no aluno. Daí, na matemática, ele começa a se sentir capaz. Ajuda muito a você manter a sua mente ativada, esperta.